Oi pessoal, tudo bem? Começa agora mais um Futuro Talks, o programa em que eu recebo as pessoas que pensam, trabalham e fazem a saúde do nosso país. Meu nome é Natália Cominale, eu sou jornalista especializada em saúde e fundadora do Futuro da Saúde. Hoje a gente vai falar aqui sobre o futuro da indústria farmacêutica, mas aqui no Brasil, com olhares para novos modelos de negociação, para pesquisa clínica aqui no país, enfim, antes da gente começar, eu não posso esquecer de falar para vocês assinarem o canal e ativarem todas as notificações. O Futuro Talks tem apoio do grupo Fleury e da farmacêutica Roche. Bom, agora eu vou falar para vocês um pouco do currículo da minha convidada que já está aqui. Ela é farmacêutica formada pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, na cidade de Araraquara. Ela está na mesma companhia há mais de duas décadas, onde começou nos anos 2000 como representante de vendas. Nos últimos seis anos, ela esteve à frente da Roche na Argentina, comandando primeiro a divisão de diagnósticos e depois também comandou a divisão farmacêutica. Em abril de 2023, esse ano, ela assumiu a presidência da Roche Farma para o Brasil e para a América Latina, sendo a primeira latino-americana e a primeira mulher a assumir o cargo. Então, eu queria dar as boas-vindas à Lourice Scalise. Seja muito bem-vinda, Lourice. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço. Muito bom. Lourice Scalise Lourice Você assumiu essa posição agora em abril de 2023. Acho que para a gente começar a conversa, eu queria te ouvir muito sobre quais são as suas principais prioridades, mas querendo focar um pouquinho nesse comecinho na pesquisa clínica, que eu sei que é uma das suas bandeiras. Sim, sim, sim. Bom, acabei de chegar no Brasil, para mim é um sentimento de voltar, né? Eu falo que tem essa coisa um pouco de voltar para casa, mas tem também essa coisa fresca de depois de seis anos de fora, seis anos na Argentina, mas na verdade dez anos fora, de trazer outra perspectiva, outro olhar, então eu estou bastante entusiasmada. Na Roche nós temos um portfólio bastante amplo nesse momento, estamos trabalhando super fortes em oncologia, entrando em oftalmologia, fizemos um lançamento essa semana, neurociências, hematologia, enfim. E a pesquisa clínica é de verdade um lugar dentro da Roche que a gente tem bastante cuidado. E acho que também está num momento muito oportuno para o país também. Eu vou abordar isso de duas formas. Primeiro na Roche, não sei se todo mundo reconhece ou entende, a Roche é uma das, ou a maior farmacêutica, é uma empresa ainda familiar, ainda ou segue sendo uma empresa familiar, e que investe mais de 10% do faturamento bruto em pesquisa e desenvolvimento. Então, o que significa isso? Significa que o estudo clínico para a gente é bandeira fundamental, é um pilar estrutural, porque está diretamente relacionado com pesquisa e desenvolvimento. Aqui no Brasil nós temos mais de 300 centros operando nesse momento, tem muitas pessoas que se beneficiam. E aí eu quero trazer essa perspectiva, na verdade, da pesquisa clínica, o que é a pesquisa clínica para o país. Então, é desenvolvimento, é trazer divisas, é investimento no Brasil. Eu te dou números, né? O ano passado a Roche vendeu no Brasil 3,7 bilhões de reais e investiu 440 milhões de reais em pesquisa clínica. Então, quer dizer, é um dinheiro que volta para o país. Esse é o primeiro ponto. Depois tem um outro ponto, que é a gente desenvolve as pessoas, os cientistas daqui, dentro de um protocolo que eles fazem parte do desenvolvimento, eles fazem parte de discussões, de tudo aquilo que está sendo desenvolvido naquele momento. Inclusive, dependendo em que estágio da pesquisa clínica a gente faz, se é muito técnico, fase 1, fase 2 ou fase 3, ainda mais esses profissionais estão envolvidos. O terceiro ponto, que não é menor, todos os centros que trabalham com pesquisa clínica se desenvolvem. Então, eu advogo muito que a gente tem que continuar estimulando a pesquisa clínica, mas principalmente levar para outros centros. Centros mais distantes. sair um pouco desse eixo, assim, sudeste-sul do Brasil, que está mais desenvolvido, e chegar em outros lugares. Por quê? Porque a pesquisa clínica, ela também tem um benefício direto para os pacientes, porque ela é uma assistência gratuita. Então, eu falo que a pesquisa clínica, ela é um lugar, um evento, um produto. Como é que a gente queira chamar que tem um benefício para todos os elos da cadeia? Lorice, faz muito sentido, acho que, tudo isso que você trouxe e separado nesses pontos, né? Então, não só o investimento voltar para o país, o desenvolvimento local, o acesso para os pacientes. Acho que todas essas conexões, eu entendo que faz sentido dentro da estratégia. Mas dá para aumentar, então, isso, assim, dentro do seu radar, assim, né? Porque pesquisa clínica, como você disse, a gente já tem no Brasil, né? Já existe esse investimento. Mas tem como ampliar mais, então? Isso está no seu foco. Absolutamente. É uma demanda, existe ainda uma demanda reprimida. Acredito que pode crescer muitíssimo. A gente tem tido discussões, eu pela Roche, dentro da Interfarma também, que a gente congrega outras indústrias, que, sim, absolutamente, a gente pode aumentar, tem uma demanda reprimida. O que reprime essa demanda? Algumas barreiras regulatórias. Acho que você sabe que essa semana tem um projeto de lei dando voltas lá em Brasília para melhorar algumas questões para que a gente seja mais um país com regras que sejam espelhadas em regras globais, que vão fazer, possivelmente, que o país seja mais atraente, atrativo para capturar mais pesquisa clínica. Absolutamente, tem uma demanda reprimida. Tá. Acho que antes da gente, talvez, desenvolver essa questão da demanda reprimida, eu queria te ouvir um pouquinho sobre o fato de fazer pesquisas clínicas no Brasil e essa ampliação da diversidade. Que é um ponto que eu escuto muito, assim, né? Que a gente não tem muitos dados daqui dos nossos pacientes, dos brasileiros, né? O fato da pesquisa clínica vir para o Brasil pode trazer esse tipo de benefício? Sim, absolutamente. Eu acho que, inclusive, o Brasil tem uma oportunidade de entrar no radar global de promover ou de prover para os estudos clínicos essa diversidade. O Brasil tem uma miscigenação, uma variedade de etnias impressionante. E isso, sim, é uma das coisas que, no mundo, inclusive nas entidades regulatórias como a FDA, como o EMA, tem buscado muitíssimo essa diversidade na pesquisa clínica. A gente já sabe, tem coisas que a gente já sabe, né? Por exemplo, a gente já sabe que o estudo clínico performado num homem, quando a gente tem... Não necessariamente o resultado é o mesmo quando a medicação é introduzida em mulheres. A gente já sabe que existem algumas doenças que a gente tem uma diferença em tratamento para mulheres com diferentes etnias. Então, a diversidade do Brasil é riquíssima. E eu sou convencida que o Brasil tem que estar preparado para uma demanda super grande para transformar isso de verdade. não só num bom negócio para o país, como um excelente meio de oferecer uma saúde com mais qualidade, mais acesso à saúde para as pessoas. Sim, sim, sim. E agora, pensando nas barreiras regulatórias, ou por que não temos mais pesquisas clínicas no Brasil? Você acha que é mandatório que a gente evolua nessas questões regulatórias para que esse acesso ou para que essas pesquisas se ampliem aqui no país? Sim, eu absolutamente sim. Eu acho que tem alguns aspectos que eles são críticos. Um deles tem a ver com a lei de patentes. A gente tem que garantir que a propriedade intelectual é preservada. De outra forma, não são todas as empresas que arriscariam trazer um estudo clínico para cá. Tem outros fatores, como o tempo de continuidade do uso da droga depois que se termina o estudo. Então, tem algumas questões bem técnicas que são barreiras importantes. Mas eu sou bastante positiva no sentido de que acho que a gente está discutindo essas barreiras e estamos entrando em consensos. Todos já nos demos conta que existe uma oportunidade. E está existindo esse diálogo. E tem pessoas que estão bastante empenhadas em fazer com que o diálogo aconteça, que as barreiras sejam minimizadas ou removidas. Interessante. Acho que um outro aspecto que eu queria te ouvir e abordar é sobre o próximo passo pós-pesquisa clínica. Porque, como você sabe, acho que a gente vai falar disso aqui também, a gente tem enormes desafios no Brasil relacionados à sustentabilidade do setor, relacionado ao acesso, relacionado a como fazer que as pessoas consigam ter os tratamentos que elas demandam e que elas precisam. E a pesquisa clínica entra como um passo disso tudo, mas tem um outro debate acontecendo em paralelo, que é a importância da gente ter os dados de vida real para ter esse acompanhamento do paciente também ao longo do tratamento. Esse ambiente mais desenvolvido, como você trouxe, se a gente pensar em pesquisa clínica aqui, com centros mais desenvolvidos, com mais pacientes fazendo parte, isso também pode ajudar nesse cenário de construção desse acompanhamento de dados pós-pesquisa? Absolutamente. Os estudos clínicos, eles tracionam isso, porque eles melhoram os centros, eles trazem infraestrutura, a pesquisa clínica trabalha todo o tempo com dados. Então, isso faz com que todos os profissionais que estão envolvidos nesses centros de pesquisas clínicas, eles tenham depois, ainda quando a pesquisa termina, a capacidade de seguir gerando dados, outros dados, que aí sim são os dados de mundo real, que a gente fala, né? Quando a medicação, ela entra no curso normal, e o que a gente vê com aquilo? Porque o espaço do estudo clínico, ele é um espaço muito cuidado. Só que depois, no dia a dia, tem outras realidades. Então, existe essa necessidade de entender, quando eu saio desse espaço cuidado e faço esse tratamento, o que acontece? E absolutamente, quando a gente, quantos mais centros, quanto mais profissionais a gente tem desenvolvidos e, através do estudo clínico, através da pesquisa, muito mais gente capacitada para os estudos de mundo real que a gente vai ter. E para coletar esses dados e para trabalhar com essa informação. E você fomenta um ecossistema todo, né? Absolutamente. É uma cadeia que é toda virtuosa, do começo ao fim. Ela é muito interessante. Agora, eu queria te ouvir um pouco sobre um outro ponto que você abordou e que vale a gente explorar mais aqui, que é esse desenvolvimento fora do eixo sul-sudeste, que é onde a gente tem as pesquisas clínicas, os grandes centros, que são incríveis e maravilhosos, mas o quanto é necessário a gente olhar para esse Brasil, né? De dimensões continentais e incluir realmente todo mundo dentro dessa cadeia. Sim, sim, sim. É incrível, né? Todo mundo repete isso, parece até um jargão, mas existem muitos Brasis no Brasil. E eu acho que como parte desenvolvido do país, a gente tem não só uma obrigação de seguir desenvolvendo o resto do país. Isso é o primeiro ponto. Fora isso, quando a gente fala também de diversidade, a diversidade que a gente tem, que é riquíssima, ela não está só no eixo sul-sudeste. Ela está na Bahia, com 80% da população afrodescendentes, ela está no norte, que a gente tem uma questão da miscigenação indígena também, aí super presente. Então, o potencial do Brasil para a pesquisa clínica, ele está em a gente conseguir explorar todo o potencial do país. E para isso a gente precisa sair desse eixo. E para isso a gente precisa, inclusive, que os centros, os profissionais, que fazem muito bem isso aqui, em São Paulo, no Sul, no Rio, enfim, em toda essa região, consiga ajudar a tracionar que outros centros se desenvolvam fora daqui. Acho que pode criar também parcerias interessantíssimas de centros que já são maduros, que já são estabelecidos, fazer parcerias, entrarem em parcerias com outros lugares e desenvolver centros em outros lugares. E a Roche vai conseguir ajudar a fomentar isso? A gente já trabalha com isso. Tem uma iniciativa muito interessante do Instituto Vencer o Câncer, o Ivoque, que tem esse propósito de ampliar centros em outras regiões do país. Tem uma iniciativa, através da Interpharma, de apoiar essa iniciativa do Ivoque. Então, a gente tem diferentes farmacêuticas, além da Roche, apoiando o desenvolvimento desses centros. O que a gente precisa agora, de verdade, é não só desenvolver... Falo assim, não adianta construir um hospital se ele não tem paciente. Não adianta a gente desenvolver o centro se ele não tem os pacientes, se não tem o estudo clínico acontecendo lá. Eu acho que a última parte que falta para a gente, junto com essas parcerias, é ter a responsabilidade de descentralizar os estudos. Tá, entendi. Muito bom. Agora, acho que pensando nessa... Ainda antes de a gente encerrar o tópico da pesquisa clínica, eu queria te ouvir um pouco sobre os aspectos, não só regulatórios, mas de Anvisa. Eu cobrindo saúde há bastante tempo, sempre eu ouvi... Ah, é difícil trazer estudo para o Brasil, porque ou demora a aprovação, ou é muito burocrático, ou todos os processos acabam, talvez, atrasando um estudo que corre globalmente. Você percebe uma mudança nesse aspecto aqui no Brasil? Absolutamente. Eu acho que esse é um tema, eu não vou dizer superado, mas acho que é um tema que a gente evoluiu muitíssimo. Muitíssimo. Eu falo, hoje a Roche tem mais de 300 centros operando, as outras farmacêuticas também estão trabalhando, está na agenda do governo a questão da inovação, da pesquisa, e eu acho que, com relação à Anvisa especificamente, que foi a sua pergunta, evoluiu muitíssimo, e muitas barreiras foram removidas. Acho que os obstáculos que a gente tem agora hoje, hoje são outros, que são aqueles que estão também sendo discutidos nesse projeto de lei. Mas, com relação a marcos regulatórios, a gente conseguiu evoluir muito, muito. Estamos bem, na verdade. Agora vamos sair do capítulo, então, pesquisa clínica, para falar de outro capítulo que eu sei que a Roche é bastante atuante, e que eu falei um pouco na minha abertura, que a gente ia tocar aqui, que são esses novos modelos, essas novas formas de fazer negócios, de trazer contratos para garantir o acesso. Eu sei que a Roche teve um modelo super inovador com o AC Camargo, de compartilhamento de risco, e queria te ouvir um pouco sobre isso, o quanto isso avançou, e se tem outras coisas acontecendo no paralelo, que você pode, obviamente, dividir com a gente aqui. Acho que é fundamental entender que, para a sustentabilidade do sistema, o modelo que a gente tem, que ainda é um modelo, ele já não é. Eu costumo dizer, ontem escutei algo que eu fiquei fascinada, que novos modelos de negócios não é o futuro, ele já é o presente. E o modelo que a gente usa hoje, transacional, ele não é o presente, ele é o passado, ele é uma coisa que serviu em outro momento, e hoje já não atende mais. O que a gente precisa é de um diálogo para entender, no final, o que a gente quer servir aquele paciente, dar acesso àquele paciente. E a gente tem que encontrar formas de financiar isso, e essas formas têm que ser discutidas e trabalhadas em conjunto. O exemplo do AC Camargo é um acordo de risco compartido, onde a gente, os dois, nós temos o mesmo interesse, que o paciente tenha aderência ao tratamento, que o paciente melhore e que ele encontre um prognóstico o melhor possível dentro do quadro dele. Se aquilo que eu ofereço, junto com aquilo que o AC Camargo oferece, leva a esse lugar, todo mundo ganha. Se aquilo que a gente oferece, que eu ofereço, não chega àquele lugar, a gente não ganha. É isso. Então, assim, não me paga. Então, assim, é essa relação. A gente entender, não a venda do produto, a venda do medicamento, porque a transação da venda de um produto, ela não leva ao resultado que a gente está esperando. Então, esses novos modelos de negócio nada mais são do que a gente sentar e dialogar. O que a gente espera para esse paciente? O que a gente espera para um paciente de câncer de pulmão? O que a gente espera para um paciente de câncer de mama? Então, a gente define o que a gente espera, quais são os esforços que vão ser colocados, qual é a minha parte do esforço, o que eu entendo que tem que ser remunerado por isso, se a gente alcançar aquele valor. E aí, as regras estão sobre a mesa. Só que, se a gente não alcança aquele valor, não tem porquê. Todo mundo perdeu, o sistema de saúde perdeu. Sim, então, a gente tem esse acordo com o AC Camargo. É um jeito inovador de ver, né? Sim, são outras formas, né? Buscar outros modelos. Mas eu tenho um sentimento muito positivo que é um modelo muito mais virtuoso. Não só porque a gente tem as bases da negociação aí, mas ele é virtuoso porque ele pensa no paciente e no resultado que a gente quer para aquele paciente. Só o fato desse modelo levar a gente a discutir que resultado que eu quero para esse paciente tem um avanço enorme. Eu não estou discutindo quanto eu vou dar de desconto, nem o AC Camargo está discutindo comigo. Eu não estou discutindo quanto eu vou cobrar e nem ele quanto eu vou dar de desconto. A gente está discutindo o que a gente quer para esse paciente. Quanto esse paciente vai custar para a gente. E como a gente coloca isso. Tem um outro exemplo também bastante interessante com a Oncoclínicas, que é também um modelo de negócio distinto para câncer de mama. O câncer de mama é um câncer que a gente tem diferentes produtos, a gente tem produtos para diferentes indicações, para diferentes estágios do câncer, enfim. E a gente tem um acordo com eles, que a gente tem um valor e eles têm um portfólio para eles escolherem qual é a melhor droga para aquele paciente, para aquela situação. Porque qual foi a discussão com a Oncoclínicas? A discussão foi eu quero dar o melhor tratamento para o paciente. Só que existem todas essas soluções. Só que eu tenho esse budget. Então, bom. A gente usa esse valor e ele é um valor fixo e você pode escolher, dentro do portfólio da Roche, qualquer produto que melhor atenda o seu paciente. Eu fico fascinada. Eu acho muito interessante. Mas o que me fascina mais é isso, da gente sentar e discutir o que a gente espera para aquele paciente, o que a gente quer para aquele paciente. É outro diálogo. Mas você sente que essa mentalidade está mudando? Essas conversas estão ficando mais fáceis? Sim. Porque eu sinto que, muitas vezes, o sistema de saúde ainda tem muita desconfiança. Sentar assim e falar, vamos pensar diferente. Mudar não é fácil. Eu até gostaria de tirar um pouco do sistema de saúde, a gente está nesse contexto, mas como todos, em qualquer sistema. Até com a gente. Para a gente mudar um hábito, é tão difícil. Para a gente mudar os modelos, em qualquer circunstância, é bastante complicado. Porque a gente tem a tendência, como seres humanos, de ficar agarrado naquilo que a gente sabe que funciona. e a gente faz pequenos movimentos. A gente acredita que a gente está mudando, mas são pequenos movimentos dentro do mesmo círculo de conforto. E quando a gente fala desses novos modelos de negócio, eu deixo esse lugar de conforto fora e vou para um outro lugar. Então, existe uma resistência. Não seria essa resistência. Mas existe, assim, uma apreensão inicial? Sim. Mas eu acredito que os lugares de diálogo estão acontecendo, que está mais fácil. E, para mim, o exemplo disso é o fato da Rocha já ter esses dois modelos em operação. E pelo que você está trazendo, Lorice, é interessante porque é personalizado. Não é assim, eu tenho isso aqui e vou fazer isso aqui com todo mundo. Não. É o que está ali. Então, dá para expandir isso para outras coisas também. Sim, sim, sim. Porque parte do diálogo e parte do que cada instituição está tratando, o tipo de pacientes que eles têm e o que eles precisam. De novo, a discussão, no centro da discussão, está o paciente, o que a gente quer para aquele paciente. Não tem jeito de ser empacotado, assim. Tá. E como que você vê o Brasil, dentro do Brasil, na verdade, pensando em saúde pública, né? Essa participação dos gestores públicos nessa discussão. Porque você trouxe aqui dois modelos, né? Do mercado privado. Mas dá para a gente pensar diferente também na saúde pública? Ah, eu acho que dá. Eu tenho... Estou com bastante... Eu tenho... Não sei. Acho que talvez, como eu falei, eu cheguei... Depois de dez anos fora, acabei de chegar e eu acho que estou ainda com esse olhar fresco, assim. Eu tenho uma expectativa positiva. Acho que tem algumas coisas que têm que acontecer no sistema público para a gente poder chegar em outro lugar. Uma delas... Necessariamente, a gente precisa que a estratégia digital na saúde aconteça. A gente precisa virar essa chave dos dados. Ele é fundamental. E aí, com isso, eu acho que a gente vai conseguir trabalhar com outras possibilidades. Eu não vou nem dizer que talvez sejam exatamente os mesmos modelos, porque as necessidades talvez sejam distintas, mas eu acho que o ponto principal, o ponto crítico hoje no sistema de saúde pública é que a gente consiga fazer essa passagem para estar numa era digital, para estar no presente, que o presente hoje já é um presente muito mais digital do que o que a gente vive e convive normalmente no sistema público hoje ainda. E ser digital vai impactar em todo o resto, né? Sim. A partir do momento que você tem os dados, que você tem essa informação, a partir desse lugar, abrem infinitas portas, inúmeras portas, que hoje a gente não consegue acessar. Eu queria te ouvir um pouco agora sobre o papel da indústria como um todo. E você pode falar especificamente da Rocha, mas em trazer para a pauta essas discussões, e, na verdade, não só as discussões, mas trazer a ação. Porque a gente fala de acesso, mas, ao mesmo tempo, existe um custo atrelado às novas terapias, uma discussão sobre impacto orçamentário e como fazer que isso aconteça. Qual é o papel da indústria dentro desse contexto todo? Eu quero voltar só um pouquinho. Acho que existe um pensamento, uma verdade coletiva que eu desafio. É como se fosse o público e o privado. Então, a gente fala do sistema público, a gente fala do governo, a gente fala que o sistema público é sempre alguma coisa fora. E, na verdade, como sociedade, a gente é... São todos os setores juntos. É o público, é o privado, é o indivíduo. Então, especificamente na saúde, o papel do setor privado é fundamental. Eu acho que, por muito tempo, a gente não sei se o setor privado foi comprometido o suficiente com definir, com influenciar no sentido positivo, com contribuir para o sistema de saúde que a gente tem. Na verdade, eu acho, sim, que a gente contribuiu, mas talvez não de uma maneira positiva. Então, enquanto a indústria ou o setor privado, que eu prefiro chamar, se colocar num lugar de fornecedor desse sistema, a gente vai ter um gap. Eu acho que a gente precisa, como setor, se posicionar como parte. Nós somos parte do sistema de saúde. Somos parte que se beneficia e somos parte responsável. Em que sentido? Eu acho que, para que a gente tenha um sistema de saúde público diferente, todos os jogadores, todos os atores desse sistema têm que se unir para levar esse sistema para um lugar. Eu acho que a gente precisa ter uma coerência. Eu costumo dizer que, como Roche, como indústria, a gente apoia, a gente está apoiado, a gente apoia a agenda do governo. A gente apoia a agenda de saúde, que hoje a estratégia de saúde digital, a gente apoia as iniciativas. O que não significa que eu vou estar em todos os programas, que eu vou fazer tudo. Mas, em todas aquelas situações, iniciativas, bandeiras, que coincidem com aquilo que eu ofereço, que eu trabalho, eu tenho. não só a obrigação, mas tenho a vontade, o desejo, o intuito de colaborar. De colaborar de todas as formas para que se construa um sistema de saúde diferente. E eu acho que é a obrigação do setor privado, sim. Eu acho que a gente não pode se isentar desse lugar e não pode se colocar num lugar só de eu estou fornecendo, eu sou um fornecedor. Não. Eu sou um ator, eu sou responsável. Isso você sente que está acontecendo já na prática? Eu acho que esse diálogo tem começado. Sim. Sim. De uma forma ou de outra. E eu acho que o que levou isso, uma... Eu digo que se a gente pode tirar alguma coisa positiva do Covid, de tudo isso, eu acho que aí sim a gente viu um momento em que todo mundo sentou no mesmo lado da mesa. Não teve outra alternativa que não fosse te alugar. Sim. E encontrar os espaços. Então, eu acho que tem essa... Isso já ficou marcado. Isso já ficou gravado. Isso já está na memória. Então, eu acho que isso abriu um precedente para que a gente possa fazer, para que a gente possa sim atuar dessa forma. Então, eu acho que sim, já existe essa consciência. Talvez ela não esteja sendo tão praticada ou tão acelerada quanto talvez pudesse, mas existe. Existe a consciência, existem os espaços. Eu acho que ela começa a acontecer. Agora, eu queria te ouvir sobre Pipeline. No começo da conversa, você comentou que teve um lançamento recente de oftalmologia. O que que, fora o lançamento, acho que você pode contribuir um pouco, mas o que está no radar também? O que vai vir de próximos passos dentro do Pipeline da Rocha? Olha, a gente acabou de entrar na oftalmologia, então, para a gente, isso é o mais novo que a gente tem. E uma área nova, não é só um produto que a gente lança, a gente entra numa área nova. É a primeira vez que a Rocha entra em oftalmologia. É interessante. Dentro da oftalmo mesmo, a gente tem nove outros estudos acontecendo, outras moléculas, então, a Rocha vem bem forte na oftalmologia. A oncologia é sempre aí, é parte do nosso DNA, está sempre, sempre estão acontecendo e surgindo outras coisas. Tem as doenças raras, que também é uma área nova para a gente, que a gente está trabalhando bastante e incorporando novas possibilidades, novas moléculas. Agora mesmo, a gente estava aí discutindo na semana passada, a gente tem aí uns estudos sobre Duchenne, que estamos aí, todavia, olhando como vai vir. Então, doenças raras, é outra área. E hematologia, então, enfim, tem bastante neurociências, que é outra área que a gente gosta muito, está aí bastante empenhada com o portfólio forte, apesar da frustração que a gente sofreu com o readout do Alzheimer, mas estamos aí, continuamos, fortes e neurociências. Tem uma parte do portfólio que eu gosto muito, porque eu acho que tem duas, tem duas coisas, né? A gente sempre se empolga muito, fica bastante estimulado pelas novas moléculas, o que vem de novo, o que é... A gente está sempre buscando alguma coisa nova, que é fascinante. Mas tem uma outra coisa também que a Roche está trabalhando bastante e que eu... Que me encanta, que eu fico fascinada, que é outras formas de administração. Acho que um cuidado que a gente tem hoje na Roche é desenvolver não só novas moléculas, mas moléculas que a gente possa administrar de forma descentralizada ou mesmo fazer, revisitar o nosso portfólio para fazer a descentralização dessas aplicações. Eu posso te dar aqui um exemplo, né? Quando a gente fala de câncer de mama, mesmo produtos que a gente tinha e que fazia infusão intravenosa, hoje a gente oferece com a infusão subcutânea. Isso é maravilhoso, porque você sai de uma químio de nove horas, dez horas, que a pessoa fica todo dia no hospital até ela chegar para uma infusão subcutânea de seis minutos, dez minutos. Você não precisa ir de um centro, você pode fazer em uma UBS. E aí, voltando, né? Vamos sair do eixo Rio-São Paulo-Sul? Se você vai para a Bahia, para a Bahia, você tem um centro de tratamento em Salvador, mas você tem essa mulher que ela volta para a cidade dela, lá no interior da Bahia. E se ela tiver que vir toda semana, a cada três dias, 600 quilômetros para fazer uma químio, e ela ter a opção de receber a medicação na cidade que ela está e fazer num posto mais simples de alguém que vai, ajuda e assiste essa pessoa. Então, acho que uma das coisas que eu gosto muito do nosso portfólio é que ele vem com bastante novidade dentro das áreas terapêuticas que a gente trabalha, mas que também com esse cuidado de buscar novas formas de administração, de descentralizar o cuidado e de facilitar, de que seja cada vez mais a melhor experiência que esse paciente possa ter. E faz todo sentido em vários aspectos, né? Não só para o nosso país de dimensões continentais como você trouxe, mas até olhando para o futuro da saúde, né? De ser para esse caminho de desospitalização, né? De a gente sair do hospital para começar a ter cuidados em casa, que é o que todo mundo fala quando a gente olha para o futuro, né? Sim, sim, sim. E descomprimir esses sistemas, não? Exatamente. Que é um lugar comprimido com um monte de gente. E assim, a gente acabou de viver a pandemia do Covid e uma das coisas que a gente mais prezava naquele momento é o distanciamento físico, é você estar guardado. E uma pessoa em tratamento ela está sempre imunologicamente vulnerável, né? Então, sim, descomprimir esses sistemas, descomprimir esses hospitais e que a pessoa ela fica o melhor possível assistida no melhor ambiente para ela e não tem melhor ambiente que a casa dela. E aí, exemplo de tratamentos desse tipo, então, é para câncer de mama? A gente pode falar de... A gente tem para... Só para tangibilizar. Câncer de mama, câncer de pulmão, já tem uma... Essas mudanças de administração mesmo. Sim, 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 mudanças de administração. Mesmo a oftalmologia que a gente lançou ontem, a aplicação ela é muito mais espaçada. Antes, se você tinha que fazer, não sei, a cada... Uma vez por semana, uma vez por mês. Agora, existe a possibilidade que essas aplicações aconteçam a cada quatro meses, a cada seis meses. Isso é fascinante. E tem a ver com a adesão ao tratamento também. Sim, totalmente. E o conforto desse paciente, né? Tá. Sim, é. A gente não pode imaginar que o paciente vive do lado do hospital. Sem dúvida. E que todos os pacientes vão de carro. Não, é outra realidade. Ainda mais no nosso país. Sim, sem dúvida. Numa conversa que a gente teve previamente, eu te perguntei sobre ser uma inspiração para outras mulheres, né? Afinal, você é líder, primeira mulher a assumir a posição, primeira latino-americana a assumir a posição. E aí você me respondeu, na verdade, que você gostava de se ver. Eu te perguntei sobre ser uma inspiração, né? E você me respondeu que você gostava, na verdade, de se ver como uma liderança possível. Sim. Queria te ouvir mais sobre isso, assim. Sim, sim, sim. O porquê pensar dessa forma e como que foi também ser, né? Chegar sendo a primeira mulher, a primeira latino-americana a assumir essa cadeira da Rocha, né? Sim. Primeiro, eu tenho, assim, pessoalmente, um prazer, um orgulho nisso. e acho que isso é uma coisa compartilhada, né? Que é essa questão de poder assumir como brasileira a empresa aqui, poder fazer a gestão dessa empresa como brasileira, como latina. Eu costumo dizer que nós brasileiros, às vezes, a gente esquece que a gente é latino e, para mim, eu faço muita questão de dizer isso porque, sim, sou latino-americana, sou brasileira, estou à frente da empresa. É um orgulho. Por outro lado, eu vejo isso também com bastante responsabilidade nesse sentido que eu coloquei para você. Talvez eu evito a palavra inspiração porque talvez ela traga para mim ou eu nunca gostaria que alguém olhasse e pensasse que isso é para poucas pessoas. Eu gosto disso que eu falei para você. Eu gostaria que as pessoas olhassem e entendessem que eu sou uma pessoa comum e corrente e que sou uma liderança possível, que qualquer pessoa que hoje começa a trabalhar na Roche, que ela tem que entender que os caminhos existem, que as possibilidades existem. Eu lembro um dia que uma pessoa me perguntou se eu tinha pensado tudo isso para a minha carreira. E eu falei que eu nunca tinha pensado, nunca tinha desenhado a minha carreira dessa forma. Eu nunca pensei o que eu queria fazer depois, mas eu nunca pensei que eu não fosse capaz de fazer as coisas que foram me aparecendo, que foram surgindo. O que eu nunca tive foi o limite de pensar isso não é para mim ou isso eu não posso. ainda que eu não tivesse pensado o inverso. Então, sim, acho que isso, ser uma pessoa possível, comum, corrente, uma liderança que seja possível que qualquer pessoa possa se inspirar, mas não nesse sentido de que é possível estar. Entendi. E pensando nessas mudanças que a gente tem visto, a sociedade, as empresas como um todo estão entendendo a importância da liderança feminina e valorizando isso e, inclusive, dando mais oportunidades. Mas você acredita que a gente ainda tem um caminho ali para mudar isso de forma estrutural? Eu quero aproveitar para fazer uma reflexão nisso, porque eu acho que a gente vai sempre nesse caminho de que a liderança feminina... Primeira coisa que a gente tem que entender é que as mulheres são 52% da população mundial. Nascem mais fêmeas que machos, nascem mais mulheres que homens. Por quê? Porque a gente tem mais risco. Porque a gente, como a gente engravida, tem os hormônios e tudo, a natureza é tão sábia que você vai sempre ter mais mulheres para continuar as espécies. Então, somos entre 51% e 52% da população mundial. E foi uma parte da população que estava economicamente inativa. Então, a questão da mulher estar trabalhar, a questão da mulher entrar no mercado é essa questão dessa parte da população estar ativa. Começa por aí, eu acho. E ainda tem um gap. Quando a gente fala de que uma empresa tem 36% de mulheres... Não, a gente ainda tem 64% de homens. Onde estão essas outras mulheres que não estão economicamente ativas? E o ponto disso tem uma questão social superimportante, porque quando você não tem uma atividade, quando você não tem um lugar de independência econômica, financeira, você tem um lugar, um segundo lugar na sociedade. Então, acho que é extremamente importante. A gente fala isso de diversas formas e eu vejo também a importância, porque existem perspectivas diferentes. Então, para atender essa população mundial, onde 52%, 51% são mulheres, a gente precisa das mulheres ali também, porque eu não preciso que um homem fale por mim o que eu necessito. Eu preciso que alguém entenda o que eu necessito, porque temos necessidades diferentes, somos diferentes, somos complementares. Então, acho que a discussão acontece, que a gente observe, que a gente vê a necessidade, que a gente vê o valor, mas ainda existem inúmeras barreiras e eu acho que a gente está na parte mais complicada. Eu falo que a gente já superou todas as barreiras visíveis, aquelas mais fortes, só que agora as barreiras são tão subliminares, elas são tão escondidas, que a gente acredita e essa é a pior situação que a gente pode chegar. A gente acredita que a gente já está fazendo, que a gente está no caminho certo, mas ainda tem bastante coisa, bastante coisa estrutural, muito para ser articulado, discutido e mudado. Quando você fala das barreiras subliminares, eu acho que é interessante ouvir esse seu aspecto, porque, de fato, conseguimos, conquistamos, a empresa tem X% de lideranças mulheres, a gente está vendo muita mulher assumindo posições, mas, de fato, a impressão, para quem olha, é, nossa, como estamos evoluindo? Estamos evoluindo, mas, deixa eu ouvir sobre essas barreiras subliminares, é importante, que tipo de barreiras e como que a gente já combate elas agora. Vou dar alguns exemplos aqui, vou começar com a licença maternidade. Todo mundo acredita que a licença maternidade é um benefício para a mulher. Sim. A licença maternidade, ela é um benefício conquistado, a duras penas, em outro momento, e eu sou extremamente agradecida a todas que vieram antes de mim e brigaram por isso. hoje, ela é uma barreira. Ela é uma barreira em que aspecto? Porque a licença maternidade, ela infere diretamente que a mulher é a responsável pelo filho. A criança nasce e ela fica seis meses, cinco meses em casa, então, a ela é conferida a responsabilidade sobre a criança. e o pai fica uma semana e ele volta a trabalhar. A gente continua reforçando que o trabalho é dele e a casa é dela e a responsabilidade é dela. Se você olhar, existem inúmeras estatísticas que hoje chegam várias mulheres em posição de liderança, mas que elas abandonam também. Está existindo um efeito de abandono. Por quê? Porque não foi. A primeira barreira é que, como sociedade, a gente não redistribuiu. a gente permitiu, a gente inseriu, mas a gente não redistribuiu funções sociais entre os dois. A gente não tem que discutir o lugar da mulher, a gente tem que rediscutir o lugar da mulher e do homem. Para mim, por exemplo, voltando no exemplo para fechar a questão da licença maternidade, hoje ela é um problema. Por quê? Porque você tem baias de contratação, porque as mulheres vão ficar com ausentes, você tem processos de desenvolvimento de carreira que ele acaba atrasando para a mulher e para o homem não, porque ele continua. Imagina, cada licença maternidade de uma mulher, um homem corre seis meses na frente. É isso. Então, gente, essas são as barreiras e é incrível que são barreiras que são difíceis de serem discutidas porque elas estão tão incutidas que mesmo as mulheres às vezes falam não, mas sou eu que fico grávida, eu que tenho direito a seis meses, sou eu que amamento. Só que na minha concepção, e eu peço licença porque é uma concepção muito pessoal, é a partir do momento em que a criança nasce, os dois deveriam estar cinco meses em casa dividindo as responsabilidades com essa criança. Os dois saindo de partida com a responsabilidade sobre a criança igual. Cada um tem um papel. A maternidade é uma coisa, a paternidade é outra, mas a responsabilidade social ela é exatamente igual. E uma criança que cresce num ambiente onde ela foi dividida a responsabilidade dela com os dois, ela já cresce com outro modelo mental. E aí, assim, a gente vai ter uma mudança estrutural na sociedade. Hoje, as mudanças que a gente tem são como um pouco maquiadas. Então, esse é um exemplo, poderíamos discutir outros, mas esse é um exemplo que eu acho que é muito profundo, que é uma coisa que a gente entende que é um benefício, as mulheres em geral, e, na verdade, é um ponto a ser discutido. Outro dia, eu estava conversando com uma executiva e ela me contou, ela falou, dentro da minha empresa, a gente implementou licença paternidade de cinco meses e aqui está tendo uma guerra porque os homens não querem sair. Eles não querem sair porque senão eles vão ficar para trás na carreira. É impressionante, né? Sim. Faz todo sentido isso que você está trazendo. Lorice, acho que para a gente caminhar um pouco para o final da nossa conversa e se deixar, a gente ficaria aqui para muitos tópicos e aspectos da indústria farmacêutica, da liderança feminina, acho que a gente cobriu muitas coisas, mas tem uma pergunta que eu sempre faço para todos os meus convidados, que são quais são as pautas quentes que a gente, no futuro da saúde, tem que ficar de olho. Então, para onde estão os nossos olhares? E aí pode ser tanto dessas pautas sociais, para onde a gente tem que ver, mas também das pautas da indústria, da saúde, como que a gente vai ver esse futuro focando mais, acho que, em 24. Sim, eu acho que pontos, vou voltar, eu acho que os projetos de leis que estão acontecendo, esse projeto de lei da pesquisa clínica, eu diria que a gente tem que ficar atentos a todo o movimento da estratégia digital. Eu acho que existe aí uma intenção do governo, agora que lançou o Complexo Estratégico Industrial da Saúde e esse foco em potencializar a capacidade do país em produção e inovação, eu acho que aí existem pautas que são muito interessantes, eu acho que vale a pena a gente ficar de olho, vale a pena a gente colocar luz e voz nessas questões, e acho que a questão dos movimentos de outras formas de negociação, de outros modelos, acho que é super interessante voltar nisso, buscar isso também, fomentar essa polinização de outras ideias com outras indústrias também, porque não tem a ver com outro modelo de negócio, só tem a ver com outra forma de diálogo, com outro foco, que é um foco no paciente. Eu acho que que esses são os pontos de bastante atenção, que eu acho que a gente precisa ficar atentos, e também, talvez provocar um pouco mais essa questão social que é muito triste ainda no nosso país, que é o fato de o CEP que você nasceu definir a sua expectativa de vida. Eu acho que tem tantas coisas, tantos movimentos que poderiam ser feitos para ir minimizando essas brechas, essas distâncias, e eu acho que aí sim é um lugar que a gente precisaria falar mais. E um último ponto que eu acho que eu vejo pouco e eu gostaria de ver mais, quais são as iniciativas que dão certo? Eu acho que a gente olha pouco e divulga pouco iniciativas. Eu tenho assim, sou fascinada por pensar qual é o SUS que dá certo? Quais são os exemplos? Porque a gente tem a tendência a dizer que nada, que na saúde pública não dá, o que aqui não dá, o que ali não dá. Se a gente sai dessa bolha que a gente vive aqui e a gente olha quais são as iniciativas que dão certo? Eu acho que fomentar isso, dar voz para isso poderia colocar um sentimento diferente e talvez criar um círculo virtuoso de buscar fazer coisas que dão certo, de buscar fazer diferente. E se inspirar nisso. Exato, absolutamente. Eu acho que o papel do jornalismo ele é fundamental na saúde. Ele é fundamental para levar outra, dar voz, falar de outras coisas, colocar luz onde tem boas iniciativas. Eu acho que a gente precisa falar mais e falar bem. É muito bom. Ulrice, eu anotei já aqui pautas. Essa pauta de iniciativas é uma coisa que a gente pensa muito também dentro do futuro da saúde de trazer essas perspectivas para justamente inspirar, mostrar modelos. E eu acho que esse é o caminho para a gente obviamente olhar para o que você trouxe do CEP, das fraquezas que a gente tem no nosso sistema público de saúde ou no Brasil como um todo, mas também olhar para, bom, tem alguma coisa ali que está funcionando que pode dar certo. Ulrice, obrigada. Foi um prazer ter você aqui. Eu que agradeço, Natália. Excelente. Um prazer. Obrigada pelo espaço. Obrigada por abrir o seu estúdio, a sua casa, o seu programa para que a gente tivesse esse diálogo. Foi um prazer. muito obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigada também a todos vocês que acompanharam a gente até agora. Se vocês ainda não assinam o canal, não se esqueçam de assinar. Até a próxima.